O assalto foi registrado na noite desta última sexta-feira, onde o dono de um estabelecimento comercial localizado na rua Deputado Dênio Moreira de Carvalho, no bairro Santa Cruz, foi o alvo dos assaltantes. De acordo com informações dos familiares da vítima, os bandidos já sabiam o que queriam roubar, sendo o cordão de ouro que a vítima usava. Do comércio, nada foi levado. A PM destaca a importância de não reagir em situações de assalto. Quando uma pessoa está sendo vítima de assalto, a maioria das vezes ele tende a reagir no momento. Mas a gente sempre orienta, que é muito perigoso, principalmente pessoas armadas, poderiam levar algum bem dele ali no momento e por uma simples reação ele pode perder a vida. A polícia militar sempre orienta a não reagir. Não reagir, tentar ali no momento visualizar, passar alguma... tentar guardar alguma característica do assaltante, do autor no momento. a roupa que ele está vestindo, tipo de cabelo, a cor da pele, se tem alguma cicatriz. E tentar passar para a gente depois. Nós vamos continuar, vamos em rastreamento, temos fotos de autores. Nós vamos tentar localizar, recuperar o bem que foi furtado, foi roubado no momento. Mas a intenção, a orientação é de não reagir. A polícia militar foi acionada e segue em rastreamento para a localização do suspeito. que não foi reconhecido pela vítima, pois no momento da ação, o bandido estaria usando na cabeça um capacete para esconder o rosto.